Música A Comissão de Memória e Verdade da UFSM realizou o seminário Repressão Política nas Universidades durante a Ditadura. O evento discutiu o trabalho realizado pelas Comissões Universitárias de Memória e Verdade em todo o país e as possibilidades de pesquisas sobre a repressão política através do Arquivo Nacional. Esse seminário surgiu dentro da Comissão de Verdade, que foi instalada dois anos atrás nesse mesmo local. E a partir de então a gente vem trabalhando com o que aconteceu na universidade durante aquele período da ditadura, aquele período obscuro. E a gente sabe que naquela época muitos colegas sofreram essa repressão política. Não necessariamente torturas físicas, mas alguns foram presos, sofreram torturas psicológicas, tiveram suas carreiras prejudicadas. Então o nosso propósito da Comissão da Verdade não seria uma caça às bruxas, achar culpados para isso, mas contar uma história que não foi contada ainda. Uma história que não foi sonegada para toda a comunidade universitária, toda a comunidade santamariense. Então esse é o nosso intuito da Comissão da Verdade, é trazer à tona tudo o que aconteceu nessa época. Então eu faço parte com um conjunto de outros companheiros da Rede Nacional de Comissões da Verdade universitárias. Por que nós fundamos uma rede de comissões da verdade universitárias? Porque nós fomos fundados quando ainda em 2014 estava em andamento a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Federal, que entregou o relatório para a presidenta Dilma em dezembro daquele ano. E nós entendemos que era importante continuar organizados, porque o trabalho das Comissões da Verdade nas universidades, esse trabalho de apuração, de memória, verdade, justiça e reparação principalmente dos perseguidos, torturados, mortos, desaparecidos, ele está só começando. Infelizmente já são mais de 50 anos da ditadura e só depois de 50 anos nós conseguimos construir uma Comissão Nacional da Verdade, que teve uma duração pequena em termos de tempo, que produziu um material excelente e que agora a gente precisa continuar articulados enquanto rede nacional para poder continuar o trabalho das comissões. Então a palavra mais importante é essa, continuar os trabalhos de pesquisa, verdade, justiça e reparação. Hoje o Brasil tem o maior acervo sobre a repressão política do Estado ditatorial da América Latina. O Arquivo Nacional hoje oferece mais de 20 milhões de páginas de textos aos pesquisadores brasileiros e estrangeiros e também aos cidadãos que tiveram seus direitos atingidos durante o regime militar. É super importante que sejam desenvolvidas as pesquisas para o melhor conhecimento do funcionamento, estrutura da repressão e da ditadura militar no período dos 20 anos de ditadura militar. Então nós temos a possibilidade, com a divulgação das fontes, que linhas de pesquisa sejam também instaladas nas universidades, para os próprios pós-graduandos em mestrados e doutorados possam desenvolver abordagens a partir dessas fontes documentais. E também essas fontes, elas são de suma importância, já são largamente utilizadas pelo Ministério Público Federal, que desde 2005 consulta e já tem quase o duplo dessa base de dados do Arquivo Nacional no próprio Ministério Público Federal. A Comissão da Verdade daqui, da Universidade Federal de Santa Maria, está fazendo um excelente trabalho, ainda tem mais um tempo para concluir os seus trabalhos. Então eventos como esse, uma Comissão da Verdade chama pessoas de outras comissões, da rede, do Arquivo Nacional, para falar, para sensibilizar as pessoas que estão aqui, que é um público universitário, mas como está aqui no centro também, eu acredito que outras pessoas estejam vindo. Mas onde eu acho que a gente tem a maior dificuldade é justamente essa questão que você falou. É um tempo de pós-verdade, é um tempo de desacreditar na política. E eu diria a você, a ideologia mais difícil de ser combatida é aquela que se apresenta como não ideológica. E quando você faz um trabalho para pesquisar a ditadura militar, mortes, desaparecimentos, repressão, as pessoas dizem, ah, mas isso foi no passado, não precisa, já foi, não vamos lembrar. Isso é ideologia, ou esses movimentos de uma escola sem partido, ou do descrédito na política. Eu preciso eleger um empresário porque o político em si é um corrupto nato. Eu acho que essas são formas de... nós temos hoje uma verdadeira ditadura de opinião pública. Então você me pergunta como alcançar essa opinião pública. São muitos os movimentos, né? Mas eles são de difícil penetração. Mortes, aparecimentos forçados, não foi atos de devaneios de A, B ou C. Não, foi uma política de Estado contra a população civil. Então o que é importante que pesquisas sejam divulgadas para um melhor conhecimento do que foi realmente esse período. para que se não se chegue hoje, imaginando um mar de rosas, que era uma maravilha para a sociedade brasileira, o período da ditadura militar. Algumas das faculdades, né, das universidades que têm suas comissões funcionando, elas estão, por exemplo, na reparação, rematriculando alunos que tinham sido expulsos naquela época. Claro, alguns já morreram, outros estão, né, com idade avançada, mas o ato simbólico da reinserção na universidade, já que ele foi expulso por causa do 477, quando era estudante, e todas essas leis repressoras, né, que foram baixadas, os atos institucionais, em 1968 no Brasil e no período mais complicado da repressão. Então é um trabalho de memória e história, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito atual.